Eu vi uma notícia aí que Flávio Dino tá dizendo que o problema era as armas de grosso calibre. Eu tinha até ficado meio chateado, pensando que não ia mais atirar com meu fuzil T4, não ia comprar mais munição nem insumo. Mas é um calibrezinho fininho, um negócio chechelento, não tem graça nenhuma. É um 22 sem graça. Agora parece que o problema vai ser as espingarda 12. Olha a grossura do calibre, ué. Eita Flávio Dino, será que a gente não vai atirar mais de 12? Passou a vida todinha tirando e agora vai ser tirado, rapaz. Repensa esse negócio aí de calibre, Flávio Dino. A propósito, a camisa vermelha é em sua homenagem. Um abraço, tchau.